Oi, mozes! Tudo bom com vocês? Eu sou a Japa Ximenez, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, complicado, viu? Ser mãe, ser dona de casa não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Gravei um vídeo pra vocês, eu já postei, tá? Inclusive eu gravei hoje, tô com a mesma roupa, porque eu gravei em seguida, mas eu postei ontem esse vídeo. E olha só. O quartinho do Rafa já tá ficando pronto. Já fiz algumas coisas de decoração bem legais, ó. Coloquei a prateleira aqui, coloquei aquela ali de nuvem. Os nichos eu não coloquei, porque eu vou colocar no quarto do Brian. Não vou deixar aqui, não coube ali, não tem onde colocar, então ia ficar muito pesado, sabe? A decoração ia ficar muito pesada se eu colocasse. Então eu vou colar os papéis de parede agora pra ver como vai ficar. Olha só como ficou aqui a parte que eu falei que ia mostrar pra vocês. Olha que lindo, gente. Aí lá em cima ficou essa decoração aqui, ó, que acende a luz, ó. Olha que show de bola. Quando estiver escuro, de noite, pra não deixar ele totalmente no escuro, ó, só acende ali e vai ficar perfeito. Muito legal, né? Ali tá o lixinho, aqui tá as baguncinhas. Eu não sei onde eu vou guardar essa mala. Isso aqui tem que ficar do lado da cômoda. E eu não sei onde vai ficar todas essas coisas, gente. Tô pensando, ó. Do... Da fita de crescimento, sobram esses planetas aqui. Eu não sei se eu vou espalhar pelo quarto. Não sei o que eu vou fazer. Eu só vou deixar só as estrelinhas azulzinhas mesmo. Tô pensando muito bem no que eu vou fazer. Mas aí eu vou mostrando pra vocês. Vem cinco cartelas, ó. Vem estrela, bolinhas, foguetes, bolinhas, foguetes, bolinhas. Mais estrelas e uma lua. Bolinhas, estrelas. É isso. Aí eu comprei na... Artinho Adesivos. Comprei pelo... É, Lus7, se eu não me engano. E eu não sei se vai dar pra preencher todo o espaço, mas vou tentar. Olha, olhando de assim, ó, de lado, já tá bem bonito, ó. Olha, eu amei esse trocador, gente. Escolhi cinza pra combinar. Pra ser neutro, né? E também se eu tiver uma filha, um dia cinza é unissex. Olha lá que lindo foguetinho. Ficou bem legal. Gente, tô em cima da escada aqui, ó. Não façam isso. Mas olha como tá ficando. Gostei dos primeiros. Eu adorei. Olha que lindo. Gente, finalmente, depois de tanto tempo e tanto esforço, consegui... Opa, spoiler. Consegui. É, organizar, decorar o quarto do Rafa. Tá muito lindo. Eu vou mostrar pra vocês já, já. É, quero falar que eu não lembro onde eu comprei o adesivo de parede. O... a fita métrica, né? A régua do crescimento. Mas eu comprei, eu mostrei pra vocês aqui onde eu comprei os adesivinhos de estrelinha. E ficou muito legal. Eu misturei alguns planetas com as estrelinhas. Ficou, tipo assim, do jeito que eu sonhei, sabe? Do jeito que eu queria. Vou mostrar, ó. Estão preparados? Eu vou virar aqui a câmera. Gente, eu vou mostrar da varanda pra dentro, porque da porta do quarto dele pra cá fica estourada a luz. Então eu vou mostrar da varanda aqui de fora, ó. Da sacada pra dentro, tá? Porque o quarto dele tem saída tanto pra cá quanto pra lá. Então vamos lá. Olha só, gente. Ai, que coisa mais linda. O quarto é meio pequenininho, não dá pra gravar tudo ao mesmo tempo. Mas olha. Olha isso. Essas malas eu ainda não arrumei um lugar pra elas, mas eu vou ter que arrumar. Pra guardar, pra não ficar atrapalhando no meio do caminho. Olha que lindo, gente. Do jeito que eu queria, olha lá em cima. Aqui tem um espelhão pro meu bebezinho. Olha que lindo pra trocar ele. Esse trocador aqui eu comprei pra eu propor na cômoda. Porque eu quis deixar a banheira lá no box mesmo. E aí eu não ia conseguir usar o trocador da banheira. Olha que lindo. Agora eu vou mostrar o outro lado. Ai, que coisa mais linda, mamãe. Olha isso, gente. Gente. Gente, vou dar um 360 aqui. Vou rodar junto com a câmera aqui pra vocês verem o quarto inteiro. E aí eu vou mostrar pra vocês as gavetas, como eu organizei o guarda-roupa, cômoda e tudo mais, tá bom? Aqui é a porta de entrada, olha só. Aqui em cima eu deixei o sol pra iluminar a vida do meu filho. Olha no vinhozinho aí o R. Olha o bercinho. Ai, que lindo. Olha só. Deixei aqui um cabidezinho pra pôr toalha. Comoda, olha. Que lindo, gente. Olha que sonho de quarto. Ai, eu tô tremendo. Tô encantada, sério. Tá muito lindo. Tá do jeito que eu quis. Sabe? Ficou do jeito que eu quis. Já tá até escurecendo, gente. Mas olha que coisa mais linda. Eu não consigo sair desse quarto mais. Minha poltrona coube certinho, olha. Ai, meu novo cantinho de mamãe. Ai, gente, vocês têm que ver. Vou mostrar pra vocês agora com as luzes acesas. Tem alguns reparos pra fazer aqui ainda. Tem que colocar uma das luminárias que tá faltando. Vou mostrar pra vocês. Olha a minha visão. Como que fica aqui, ó. Da poltrona. Olha. Aí, ó. Tem que encaixar a luminária do meio. E tem que colocar aqui a luminária do cantinho. Tá vendo? Pra ficar perfeito. Vou mostrar depois com a luz apagada. Mostrando aquele foguetinho aceso também. E agora eu vou mostrar pra vocês a organização do guarda-roupa e das gavetas. Olha aqui pra cima, ó. Do berço. Tem o... Esse armário. Nesse armário eu guardo as fraldas do Rafa. Essas assim, ó. De marca comum. É as que eu ganhei no chá de revelação. Lá atrás dessas aqui, ó. Também tem um monte. No chá de revelação. E essas daqui é que eu gosto. Que eu uso nele. É a Baby Be Free. Eu uso todas, pra falar a verdade. Tô usando essa agora. Mas eu gosto de usar a Baby Be Free. Porque ela é... Ela é débil protetora. Então ela não laça, não deixa o dedinho vermelho. Ela é muito boa. E ela segura muito. E é cheirosa. Então eu gosto muito dela. Aí aqui ficou as fraldas que ficavam no escanduor da roupa, ó. Agora estão aqui, ó. Bem guardadinhas. Sem bagunça. Ó, aqui na segunda parte. Estão os ninhos. Ó. Estão os ninhos do Rafa. Tem um que tá lá na minha cama. O azul dessa cor aqui. Que é o azulzinho. Tá lá na minha cama. Aí tá só a travesseirinha aqui. Porque essa travesseira é muito alta. Ele não gosta. Aí tem mais um kit berço. Pra quando eu quiser trocar. Mudar o quarto, né. Tirar lavando esse aqui, ó. Eu coloco aquele ali. Que eu gosto também bastante. Que é azul clarinho. Aí tem o de nuvens aqui. É um dos que eu mais gosto. A almofada de amamentação. Tudo mais. Vamos fechar aqui. Agora eu vou mostrar essa parte do ar da roupa aqui, ó. Aqui tá a toalha. Que eu falei pra vocês. Que eu vou deixar aqui penduradinha. E olha. Aí lá em cima fica as coisas que eu menos uso. Que são, ó. Tem a roupa de cama lá atrás. Ali é a almofada de banho do Rafa. Ele usa, mas ele usa só quando eu quero dar um banho mais demorado. No dia a dia. Eu dou um banho mais rápido. Só pra lavar o corpinho e relaxar mesmo. Eu dou na banheira direto. Aquela almofadinha azul. Tá vendo? Com cinza. É a de banho. Aí tem uma almofada aqui dele também. Aqui tá toalhas. Tem algumas pra lavar também. Aí aqui, ó. Olha que lindo, gente. Aqui tem uma orelhinha do Mickey. Ele tem uma roupa do Mickey. Já tem uma orelhinha. Alguns cabis que eu comprei ontem. Aqui tem as roupinhas que eu mais gosto dele. Tá tudo amassadinha. Porque eu ainda não passei. Eu cheguei e quis organizar tudo pra mostrar pra vocês. Mas ainda vou passar essas roupinhas aqui, ó. Que amassou na viagem. As que eu mais gosto. Que é mais arrumadinha, ó. Camisa. Esse daqui eu amo demais. Que é tipo uma roupinha social com um blazer. Tá vendo? Com um coletezinho. Aqui é um colete. E aqui é uma blusa de frio. Esse macacãozinho aqui é bem fofinho. Tem as orelhinhas. Esse aqui também tem as orelhinhas bem fofinho, olha. Tá novinho. Ainda nunca usou ele. Agora tá fazendo calor. Olha que lindo. E esse aqui, ó. Que é do... Do Stitch, gente. Do Stitch. Que coisa mais linda. Meu Deus, mamãe. Eu não vejo nada dele caber aqui, gente. O Rafa tá crescendo e eu tô querendo ter outro filho. Isso tá muito sério, viu? Que, ó, ele tá ficando muito grande. Ó. Por favor, em tempo, vai com calma. Olha. Aí descendo aqui, ó. Aqui tem os lencinhos umedecidos de estoque. Que essa é a marca que eu falei que eu gosto. Essas aqui eu já tinha. Essa é a marca que eu falei que eu gosto. Eu fiz estoque. Aí aqui tá a caixa das mamadeiras da Venti. Que ele não usou todas. Ainda vai usar as grandes. E aí tem algumas guardadas aqui. Aqui tá a caixinha da... Da Babá Eletrônica. Que eu comprei pra ele ontem. A Babá Eletrônica já tá aqui no bercinho, ó. Já tá funcionando. E o nebulizador, né? Dele, de fazer inulação. Aqui tá mais uma caixinha de mais uma Babá Eletrônica. Que... Essa daqui veio da gringa. Eu comprei nos Estados Unidos, mas eu não gostei dela. Acabei quebrando sem querer ontem. O caderninho dele de recém-nascido. Pra colocar... Depois eu mostro pra vocês isso aqui, mas é bem legal. Aí aqui eu coloquei alguns dos brinquedos. Alguns ele tá brincando lá. Aqui tem, ó. Piscininha. Boia do... Do Brian. Aqui tem alguns brinquedinhos. Cartinho. E essa aqui é a fralda que eu uso, ó. Dessa marca aqui que eu falei. Essa é a fralda, ó. Que ela é muito boa. Baby Be Free. Eu uso ela. É, até separei pra colocar ela no rato já, já. Aí, ó. Aquela caixinha que ficava na cômoda, sabe? Eu coloquei aqui. Porque não cabe na prateleira. Aí nas gavetas, olha. A primeira gaveta são meias, luvinhas. Essa parte tem umas fofinhas assim. Cuequinha, ó. Olha aqui nessa cuequinha box, gente. Que fofo. Aí na segunda gavetinha tem tocas, boinas. Pijama e conjuntinhos de calor. Isso daqui, ó. É um negócio que eu comprei pra quando tiver no bebê conforto no carro, na cadeirinha. Segurar a cabeça dele, ó. Tipo, prende atrás no bebê conforto, na cadeirinha. Prende a cabeça do bebê pra não ficar chacoalhando no carro. Aí isso aqui, ó. É pra colocar no joelho pra ele engatinhar. Ele ainda não usou. Vai usar quando consegue engatinhar. E aqui são todos os babadores, bandanas. Essas coisas que... Que eu ponho nele, né? Pra ele não babar. Quer dizer, pra ele babar e não sujar. Na terceira gaveta tem macacões. Que ele não usa tanto mais na época de calor, né? Tem macacões, conjuntinho de frio também tem aqui. E na última tem umas baguncinhas, ó. Que é as coisinhas maiores, sabe? Tem saquinho de maternidade. Tem, ó, esse rolinho. Tem travesseirinho, mais travesseiro. Isso aqui é pra pescoço, gente. É pra... Pro pescoço... Não ficar balançando também. Pra descansar o pescoço, sabe? A criança não fica com o pescoço caído no carrinho. Isso aqui é uma almofadinha menino também. E essas coisinhas. Vindo do guarda-roupa, aqui tem a... Prateleira. Ai, até cansei, gente. Levantei rápido. Tirei o... O... Abajur porque ele caiu e quebrou. Ai, mas assim tá bom. Ele tem um abajur também. Aqui eu coloquei a... O trocador. Na primeira gaveta eu deixo as coisinhas de higiene. Ó, chupeta. É... Aqui tem uma chupeta também bem linda, olha. Parece uma joia. Olha que linda. Ele nunca usou essa ainda. Eu vou usar só pra sair. Também esse bico aqui ele não gosta muito. Eles, ó, tem essa chupeta. Aqui tem empreendedor de chupeta. O que mais? Os perfuminhos dele. Aqui tem, ó... É... Pomada. Tem umas pomadas no meu quarto também. Pente, ó. Tesourinha, chupeta, chupeta, chupeta. Potinho. Aqui tem chupeta também. Aqui é potinho de leite ninho, né? Leite fórmula. Que ele já tá mamando. Aqui tem o bico de mamadeira. Que é da Vendt, que é a que ele usa. Aqui tem o nose free. Dá pra segurar a catarrinha do neném. Isso aqui é um Vicky Baby Ruby. Isso aqui é pra febre. Tal, pôs, ó... É... Repelente, óleo. Isso aqui é condicionador. Champuzinho só no banheiro. Álcool em gel. Essas coisinhas aqui, ó. De logo na mamadeira. Essas coisinhas mais básicas. Aí eu deixo aqui também um lenço melecido pra trocar o Rafa. Essa outra gaveta aqui tem camisetinha e body do tamanho dele. Ele tem bastante, ó. Quase não cabe na gaveta. Ainda ficou assim, assim. Ele tem bastante camisetinha e body, ó. Aí eu deixo até o G aqui. Nessa outra gavetinha aqui de baixo... Tem calças. Que é calças. Essas aqui são calças jeans. Aqui ele é calça também. Aqui é macacãozinho de calor. Aqueles que é só meia... Meia perna e meio braço só. Calorzinho. Aqui shortinhos. Vermudinhas. Tudo nessa gaveta. Aí na gaveta de baixo, ó... Eu deixei fraldas. Toalhinhas de boca. Toalhinha de boca. Coeiro. Tem uma mantinha ali também. Naninhas. Estão tudo aqui também, ó. Como ficou bonitinho. Fralda de boca, gente. É o que eu mais uso. Esses paninhos pequenininhos eu quase não uso. Mas fralda de boca. 70 por 70. Eu uso muito essas grandonas. Muito útil. A melhor coisa que mais usa, assim. A que mais usa mesmo. No enxoval todo é fralda. Que bebê baba, bebê gorfa. A fralda dá pra cobrir. Dá pra secar. A fralda é muito bom. Aí na última gaveta aqui, ó... Tcharam! Sapateira do meu bebê. Que tem mais sapato que a mamãe, gente. Olha tanto de sapato. Olha isso. Olha esse Havaiana, gente. Na verdade é Ipanema, né? Mas olha os chinelos. Que coisa mais linda. Sapatinhos, ó. Ele tem muito sapato. Muito sapato mesmo. A gaveta toda cheia de sapato. Ele tinha tantos. Até que eu dei uns pras umas amigas minhas. Pros bebês delas. Porque nem cabia aqui. E a maioria tinha repetido, sabe? Eu ganhava, eu comprava e ganhava igual. Aí, ó. Olha o tanto. Muito linda. Aqui pra trocar o Rafa. Nas malas. Olha o lencinho dele. Até que caí. Fica a prateleira. A prateleira caiu, gente. Quebrou o abajur. Quebrou um monte de coisa. Aí eu coloquei só as coisinhas leves. Aqui as malas. Que eu não sei o que eu... O único que eu vou fazer com elas. Mas talvez fique aqui também. E foi isso, gente. Assim que ficou o quarto. Tchau. 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 E o vídeo foi esse, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Ficou muito lindo o quarto do meu príncipe. Ai, eu tô apaixonada. Sério. Tá muito, muito lindo mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Então deixa já seu like, tá? Se inscreve aqui no canal. E me segue no Instagram. Que é o lugar que eu mais uso. Que eu mais me comunico com vocês. Respondo vocês. Tá bom? Tô um pouquinho rouca. Porque já é outro dia. Deixei pra finalizar esse vídeo no outro dia. Então não reparem. Mas é isso, meus amores. Beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.